E uma mulher ficou ferida num acidente de trânsito na manhã de hoje, vou pedir para colocar as imagens, foi na avenida Beira Rio, no bairro Guandu, aqui em Cachoeiro. De acordo com o nosso colaborador Emerson Aguiar, da Massa FM, a motocicleta que ela conduzia colidiu em outra moto e a condutora sofreu uma queda. A mulher foi socorrida pela equipe do SAMU para um hospital aqui da cidade. Seu estado de saúde não foi divulgado.